Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Free Fire. Galera, e para quem não me conhece, eu sou o Garvan Feroz. Pessoal, hoje estou aqui trazendo um vídeo que eu disse a vocês que eu ia trazer. Que eu falei que eu ia jogar com o meu primo Renato, mas eu não vou poder jogar com ele, não consegui. Ok? Então hoje eu vou trazer o modo Apocalipse Zumbi. É um novo modo agora que chegou aqui no Free Fire, muito legal. Só que eu não jogo muito, porque eu não sou aquele bonzão em jogar em carro. Então vamos deixar de enrolação e já vamos começar aqui, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. A meta de like dessa vez só vai ser 15 likes. Sei que vocês vão conseguir essa meta, porque essas são muito boas para a meta. Então também já não se esqueça de se inscrever no canal e apertar os sininho de notificações para receber os próximos vídeos, ok? Então vamos aqui, já vamos aqui. Sabe o que eu gosto de um novo vídeo bom, de um novo vídeo não, né? Mas eu não fiz um novo vídeo, mas eu fiz um novo vídeo, mas eu fiz um novo vídeo, essa atualização que teve, esse modo Apocalipse Zumbi. Vou falar com vocês, galera, eu acho que eu vou morrer bem rápido, porque como eu já falei, eu não sou bom em jogar em carro. É lá, né? Vamos ver. Mas acontece uma coisa aí e eu ganho, né? Olha lá. Será que carregar? Aqui vocês podem ver, tem muita gente que já jogou, né? Eu não vou ficar falando muita coisa, porque ficou o tema escuro. Eles pediram, os fãs de Free Fire pediram o tema escuro e os criadores colocaram. Olha esse avião que está aqui. O avião também foi modificado, é, de Halloween. Halloween já passou, mas ainda está aqui, a atualização de Halloween. E eu não sei onde eu vou cair. Eu acho que eu vou cair. Eu vou cair aqui. Não é como o jogo que você está jogando normal, né? No ano de carro. Então eu não vou entrar de casa, né? Vou jogar logo aqui mesmo. Tá, é um pouco até complicado controlar. Eu nem gosto de jogar assim mesmo, aí eu... Como eu já falei a vocês, eu não consigo jogar com o meu primo. E estou trazendo a atualização aqui para vocês do Apocalipse Zumbi. Espero quem goste. Vamos lá, cair já aqui, ó. Não vou cair aqui, né? Porque não vou entrar de uma casa, de um carro. Procurar zumbi. Você tem que ir procurar os zumbis. E os zumbis vão dar... Vão dar coisas a você quando você matar. E também tem que matar os inimigos para ganhar o jogo. Olha lá, olha lá, olha lá. Um cara acabou de cair aqui, ó. Acho que eu já vou morrer aqui, hein? Eu não sou bom. Eu não sou bom. Caraca, gente. Eu não sei como é matar esse cara ali. Tem que segurar rápido. Eu tava... Eu tava ajeitando o outro. Não liguei. Tá bom, mano. Vai, vai, vem. Caramba, tá muito legal. Ai, 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 ai. Ai, não quero morrer, não. Vamos lá, vamos lá. Ele tá fumando o carro, já. Ó, tá aqui. Volta aqui. Vou jogar pra sair. Uh! Caramba, velho. Dois kills, dois kills, dois kills, dois kills. Aqui, ó. Tô de parabéns. Dois kills tá bom demais, gente. Pelo menos eu não vou passar vergonha, né? Se eu perder agora. Agora eu só vou me equipar aqui, ó. Com os zumbis. Matando os zumbis. Olha o gás chegando. Vamos pra... A zona, né? Eu vou morrer aqui, ó. Aqui também tem o modo turbo, que você vai ganhando, pular, você vai ganhando o modo turbo quando você fica matando zumbi e ganhar esses negocinho aqui, que eu não sei o que é, né? Só sei que você ganha munição, colete, melhoramento no seu carro, essas coisas. Já tamo aqui na zona. A estratégia do meu jogo, quando eu jogo sem carro, né? Porque eu nunca joguei assim. Só joguei uma vez pra teste. Tem um cara aqui. Tem alguém aqui, gente. Porque eu tô escutando aqui as horas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Devagar aqui, que eu não quero morrer. Então eu só tô lutando eles. Eu gosto de ir pra brilha. E uma curva aqui. Cadê eles? Tirar um dano deles. Ai, bora, bora, pegar eles que eu tirei um dano muito massa. Tirei um dano muito bom. Ai, caramba. Caraca, velho. Certo, tira, 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 tira. Cadê eles? Cadê eles? Ai, ai, ai. Tuvo! Ai. Caramba, velho. Acho que agora é o fim. Não, 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 não. Ai caramba velho Eu vou procurar eles Olha aí O carro dele tá bem mais equipado Galera, mas aqui ó Eu tô, não tô muito, tô muito ruim não Olha onde eu tô, a posição Só falta cinco caras E onde eu tô E eu matei dois já Tô ruim não Oh shit Galera Olha, eu não consegui ganhar né Mas foi pro porco Então galera Vou jogar só essa parte daqui Não vou jogar mais nenhuma Espero que vocês tenham gostado do vídeo E foi esse vídeo aí Espero que tenham gostado Valeu, valeu e fui Tchau 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 Tchau